Igreja Batista Filadélfia apresenta Cleiton Queiroz, cego de nascença, aprendeu a tocar violão de forma sobrenatural. Ele estará tocando e pregando nesta terça, dia 22 de julho, às 20h, na Igreja Batista Filadélfia, Rua Santa Catarina, 970. Eu posso ver o rei. Cleiton Queiroz, cego de nascença, aprendeu a tocar violão de forma sobrenatural.